Faltando menos de 15 dias para o lançamento do nosso querido Pokémon TCG Pocket, eu resolvi trazer um vídeo falando sobre tudo o que vocês precisam saber para se preparar para o lançamento oficial global do nosso querido joguinho, beleza? Então aqui a gente vai desde o momento que você cria sua conta, até os primeiros packs que você abre, tudo o que você precisa fazer, e eu vou explicar absolutamente tudo o que vocês precisam sobre o jogo, beleza? Então fica até o fim do vídeo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Lembrando que se você já quiser jogar o jogo, você pode. Ah, meu mano banana, eu vou perder minha conta? Não, você não vai, eu vou ensinar para você como é que você faz para você salvar sua conta e não perder ela. Ah, meu mano banana, o que é que eu tenho que fazer para poder jogar o jogo antes do lançamento? É simples, se você estiver usando iPhone, basta você trocar sua conta do iPhone para Nova Zelândia e ir na sua loja de aplicativos que você vai poder baixar. Se você está usando Android, aproveita que Android é mais livre, vai lá e baixa o APK do jogo normalmente. A gente não precisa mais utilizar a VPN para poder baixar o jogo e jogar ele, beleza? Então você só precisa trocar sua região se você jogar no iPhone e se você joga no Android, é só você baixar o APK. Então beleza, aqui é a primeira tela que você encontra assim que você vai logar no jogo e você vai colocar aqui a sua data de nascimento. Show de bola? Então eu vou colocar a minha aqui com vocês. Se você quiser adiantar essa parte do vídeo aqui, você pode, tá? Não tem nada demais aqui. Termos de uso, você só clica nele aqui e fecha. Clica em aviso também e fecha, porque senão ele não deixa você marcar ali. Show de bola, bacana. Aqui você concorda com tudo também. E aqui, se você já tiver uma conta, você pode transferir dados de jogo existentes. Mas caso seja a sua primeira vez que você estiver baixando o jogo, você vai criar novos dados de jogo. E aí ele vai te dar essas três opções aqui. Conta da Nintendo, entrar com a Apple, no caso talvez se estiver no Android não apareça esse. E entrar com o Google. E aqui é onde tá o X da questão. Se você já tiver uma conta, você tem que linkar ela e algumas dessas três plataformas pra você não perder ela quando lançar o global, beleza? No meu caso aqui, eu vou criar uma conta nova com o Google pra vocês. Então assim que você criar sua conta, você vai ter essa introduçãozinha aqui, que você pode equipar se você quiser. Aqui ele vai te dar um breve resumo de como que funciona o jogo. Aqui você vai escolher o seu nick. Vou colocar aqui o meu Agnes, só pra, né? Beleza? Agnes. Ok. Pode ter nick repetido, tá rapaziada? Você também pode alterar o seu ícone. E aqui que começam as coisas, beleza? A gente tem aqui o nosso primeiro boosterzinho que a gente vai abrir. E aqui é muito importante que vocês entendam o seguinte. Dependendo de qual desses packs que você abrir, vai mudar o começo do seu jogo. Se você começar com o Charizard, você vai pegar aqui o Charmander. Se você começar com o Pikachu, você vai pegar o Squirtle. E se você começar com o Mewtwo, você vai pegar o Bubassauro. E isso também vai afetar a primeira carta em X que você vai pegar lá no Wonder Peak, beleza? No meu caso aqui, eu nunca comecei com o Pikachu. Então eu vou vir com o Pikachu aqui só pra... Não, não, eu vou começar com o Mewtwo mesmo. Vou começar com o Mewtwozinho. E é isso aí, tá? Vamos começar de Mewtwo. Então esse primeiro pack é muito importante. Vocês vão ver aqui, ó. Você não precisa nem ver o resto das cartas. Tá vendo? Tipo, eu falei que ganhei o Bubassauro aqui. Mas aquele Bubassauro não era o Bubassauro garantido. O Bubassauro que eu tô falando que vocês vão pegar é um outro mais pra frente, tá? E aqui, ó. Afetou a primeira carta em X que você pega. No Mewtwo vem o Maruaki. Lá no Charizard vem o Executor. E no do Pikachu eu não sei qual que vem exatamente, tá? Ah, meu mano, banana. Como assim esse não era o Bubassauro que você tava falando? Não é. Calma aí que vocês vão ver qual o Bubassauro que eu tô falando que é, tá? Lá no Wonder Peak a gente vai pegar um outro Bubassauro Full Art, tá? Que eles vão dar de graça pra gente e é garantido. Então é isso que eu tô falando. Dependendo de qual inicial você pegar, você vai ganhar também uma carta dele Full Art na hora do Wonder Peak. Ah, meu mano, banana. Aqui é o Wonder Peak. Relaxa que eu já vou ensinar pra você, tá? Que é o tutorialzinho básico do jogo. Isso aqui a gente não precisa ler, não precisa fazer absolutamente nada, né? Que ele só tá ensinando pra gente que a gente pode ver as cartinhas. E lembrando, né, velho? Quem não sabe ainda e tem um easter egg no jogo, que se você juntar os 151 pokémons na primeira geração, você ganha um mil, né? Uma cartinha do mil. Que não é muito boa, né? É só uma cartinha só pra você ter mesmo, tá? E aqui, cara, é só o tutorialzinho. Ele explicando como é que funcionam algumas missões e tal e tudo mais. Show de bola. E aqui ele explica pra gente como é que funcionam os packs do jogo. Show de bola? No meu caso aqui, vocês estão vendo que eu tô com o passe, tá? Mas não vai ter pra vocês quando vocês criarem a conta. Eu tô com o passe aqui por um motivo específico, porque eu resetei a minha conta. Show de bola? Agora, aqui, novamente, você vai ter que abrir um pack. Só que esse segundo pack não vai dar pra você escolher qual que você quer, tá? É obrigatório que esse segundo seja o Mewtwo. Show de bola? Então, bacaninha. Aí, aqui, mano. Pack opening, você escolhe o que você quiser. Bacanudo, tá? Show de bola. E aqui são cinco cartas aleatórias, não tem nada garantido. Beleza? Bacaninha. Agora ele vai te dar o tutorial de como é que funciona o Wonder Peak. E aqui é o que eu falei pra vocês. Meio que você não precisa ficar muito bolado com isso, não, porque o Wonder Peak aqui, ele literalmente é meio que garantido o que você vai pegar, tá? Então, você não precisa ficar muito frustrado, não. Show de bola aqui, ó. Escolha misteriosa. E aqui, ó. Ele vai te dar a opção de você pegar isso daqui. Só que, como eu falei, você só consegue pegar uma carta aqui, que é justamente esse Bulbasauro Fuarte. Se você começar com o Charizard, você pega o Charmander. Se começar com o Pikachu, você pega o Squirtle Fuarte. Show de bola? Então, não tem nem por que você ter Neurosis com isso aqui. Tipo, qualquer carta que você pegar vai vir o Pokémon inicial Fuarte que você escolheu. Show? Bacanudo. Agora aqui, é só um pouquinho de tutorial. Agora eu vou dar uma escapada pra vocês pra um ponto que é realmente importante. Beleza. Aqui agora a gente tá na tela inicial do jogo. Como eu falei pra vocês, eu tenho esses dois packs aqui, ó, que vocês tão vendo eu clicando em cima. Mas vocês desconsiderem eles, porque eles são ali do Passe Premium, tá? Mas assim que vocês logarem, vocês vão ter esses dois packs aqui, que são os packs comuns. Lembrando, você ganha um pack a cada 12 horas e você pode acumular o máximo de dois packs. Passou disso, se você tiver dois packs aqui, não vai estar mais contando o tempo e você vai estar desperdiçando. Então, não adianta você juntar. Sempre vá atrás de dar os tiros, beleza? Então, no meu caso aqui, nessa conta, cara, eu provavelmente vou começar aqui atirando mesmo no bannerzinho do Mewtwo. Não sei, eu tô pensando ainda. Mas, enfim, de qualquer forma, eu vou atirar no Mewtwo aqui só pra atirar, tá? Então, abram os seus packs, beleza, rapaziada? Aqui eu vou ir rapidinho, só pra gente não ocupar muito espaço do tempo. E é bom que vocês veem o meu azar aí, beleza? Bacanudo. Então, é bom vocês saberem isso dos packs no começo, porque vai ajudar muito na hora que você for escolher qual deck você vai querer começar. Por exemplo, se você quiser fazer um deck de Blastoise, você pode começar pelo Pikachu. Se você quiser fazer um deck ali de Charizard, você começa pelo Charizard e por aí vai, tá ligado? Então, é bem interessante você saber disso daí. Belezinha? E aí, cara, já vou dar a call aqui pra vocês, mano. Eu, do meu ponto de vista, tenho duas formas de você escolher jogar isso daqui. Ah, meu mano banana, quais são as duas formas de você escolher jogar esse joguinho aqui? Ou você joga pra colecionar carta, ou você joga pra ser competitivo. Ah, meu mano banana, quero ser competitivo. Como é que eu faço? Pô, aí você vai entrar nesse site que eu vou estar deixando aí na descrição, que é um site onde você consegue ver os decks que estão no meta, beleza? Sabendo os decks que estão no meta, você já consegue se planejar melhor onde que você vai atirar, tá? Ah, meu mano banana, como assim onde que eu vou atirar? Justamente porque tem cartas que vêm em packs específicos, como por exemplo a Misty, o Giovanni, a Sabrina, acho que é a Sabrina é o nome dela, né? Nossa, faz tanto tempo que eu não tiro ela no pack que eu nem lembro, acho que é a Sabrina, né? Ó, pegar a Gardevoa, beleza. Então, é interessante que você escolha direitinho qual pack você vai querer somorar. Show de bola. Fez os seus summons? O que você vai fazer agora? Vamos lá. Que ele vai te ensinar, né, que você pode usar as ampulhetas. Então, vamos abrir mais um pack. Show de bola. Se eu não me engano, esse pack aqui também é obrigatório que eu seja no do Mewtwo, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é obrigatório ser no do Mewtwo. Um Dragonite, bom, mano. Dá pra montar... Daqui a pouco eu monto um deckzinho de Dragonite aqui, meio que sem querer. Eu já peguei dois Dragonair, acho que eu não peguei nenhum Dratini, mas eu já peguei um Dragonite. Mais um Dragonite e dois Dratini, já dá pra eu montar o pack. Aí, beleza. Você vai notar que se você voltar aqui na tela inicial, você vai ter essa abinha de missões. É interessante que você complete essas missões de iniciante o mais rápido possível, porque elas vão te dar aqui, ó, bastante ampulhita. Se você for uma pessoa supersticiosa, que gosta de atirar em 10x, eu recomendo que você complete isso daqui, juntando todas as ampulhetas pra você poder depois atirar um 10x ali no negocinho de carta, beleza? Então, aqui, ó. Realiza uma escolha misteriosa. Ah, como assim? Aqui, ó. Escolha misteriosa. Um underpick, tá? Então, você vem aqui e fala. Ah, nossa. Será que tem alguma coisa aqui que eu quero? Não sei o quê. Você dá uma olhada. Eu vou realizar um underpick aqui em qualquer coisa. Deixa eu só ver se tem alguma caixinha um pouco mais interessante aqui pra gente. Sei lá. Ah, tem uma Gardevoir aqui, ó. Vamos tentar fazer um underpick nessa Gardevoir? Beleza. Aqui. Ah, peguei um venossauro, tá bom? Um venossauro normal. Bacana. E é isso. Beleza. Completou a primeira missão, que é você fazer aqui... Primeira não, né? Uma delas, né? Que é você fazer aqui o underpick. Lembrando que tem uma missão que pede pra você abrir 4 packs. Nesse caso aqui, você não tem como completar ela se você realmente não gastar as suas primeiras ampulhitas ali abrindo, beleza? No meu caso aqui, eu consegui completar porque eu tava com o premium. Atingindo o nível 3, que no caso pra vocês vai demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque eu tava ali com o premium. O que você vai fazer pra pegar o nível 3 então, meu mano-barana? Você vai continuar fazendo o underpick aqui. Gasta todas as suas chances de underpick pra você poder pegar a experiência e pegar o nível 3. Ah, mas por que eu vou fazer isso, meu mano-barana? Porque você pegando o nível 3, você vai finalmente liberar pra você poder fazer as batalhas offline, né? No caso, as batalhas contra NPC. Então, você vai fazer o que aqui agora, ó? Participa de uma batalha solo. Preciso fazer aqui uma batalha solo. Você vai vir aqui nesses dois cartõezinhos embaixo. E aqui ele já vai te ensinar tudo o que você precisa saber. Mas a gente tem essa abinha de guia, rapaziada. Que é importante que vocês completem ela inteira, tá? Até essa parte aqui de baixo. Porque ela vai dar pra você aqui, ó, a sua primeira cópia da cartinha de cura. E também vai te dar a primeira cópia do cartão vermelho. E além disso, também vai te dar uma cópia do velocidade X, que é muito importante. Então, façam até o final, tá? Façam todas essas missões aqui. Show? Você obrigatoriamente precisa fazer pelo menos, acho que essa 00 aqui, pra você poder liberar a batalha solo. Que é muito importante. E é uma das principais fontes ali de ampulheta que a gente tem no começo do jogo. Lembrando que é uma fonte que esgota. Então agora, beleza, ó, você completou aqui. Tem que completar até a missão 6, pra você poder liberar aqui as batalhas solo, beleza? Então você vem aqui agora em batalha solo, batalha de progresso. E aqui, cara, você tem algumas missõezinhas que você tem que cumprir pra pegar esse cartãozinho aqui, que é o ticket da loja, que você também vai utilizar pra pegar ampulheta. Então é interessante que toda batalha que você for fazer, você sempre tem que completar essas missõezinhas aqui, pra você pegar esses cartõezinhas, beleza? Então, aqui o jogo ele te monta esse deck inicial pra você, mas se você quiser se ver aqui em baralhos, meus baralhos, e o jogo vai te ensinar a criar um baralho novo. E aí é interessante, né, que obviamente você use ali os baralhos que vão ter vantagem contra o tipo de batalha que você tá enfrentando. Então, como os decks aqui na maioria das vezes são monotype, ou seja, só tem um tipo, você não tem que se preocupar muito, tá? Inclusive esse primeiro deck de automontagem aqui veio uma merda com três tipos diferentes, gente, que maravilha, né? Mas aí você pode vir aqui, ó, sai, 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 sai. Colocar ali no caso, como aquele é de grama, você vem aqui em editar e coloca os pokémons de fogo. Como eu não tenho nenhum pokémons de fogo, eu vou fazer com isso daqui mesmo, tá ligado? Então meio que tanto faz. Show de bola. Mas você vai ter que fazer aqui essa missãozinha pra você poder completar a missão que vai enxerar a ampulheta, beleza? Então você vem aqui, cara, se você não quiser jogar essa batalha assim, ah, muito difícil, você vai ali e coloca no alto, tá ligado? Mas o alto desse jogo eu não vou mentir pra vocês não, que ele é bem burrinho, tá? Então eu particularmente não recomendo, beleza? Acho que eu vou cortar essa batalha aqui, porque é uma batalha meio foda-se, né? Então eu vou só cortar ela aqui, daqui a pouco eu volto. Então aqui, ó, sempre que você libera, no caso, sempre que você derrota uma batalha, você libera a próxima, beleza? Então aqui eu já fiz uma batalha, quer dizer que eu já completei minha missão, eu posso vir aqui agora, novamente, e completar aqui. Então eu peguei mais ampulhetas, essa ampulheta roxa é das cartas, e a ampulheta marronzinha, amarela ali, é a ampulheta do... do Underpeak, tá, rapaziada? Aí aqui, agora você vem pras missões avançadas, show? Essas missões avançadas também, cara, tente fazer essas missões o mais rápido possível, porque ela também vai te dar aqui no final mais 120 ampulhetas pra você dar 10 tiros. Tá vendo que eu completei aquelas missões de iniciante? Agora se eu vier aqui em dominação genética e tal, pra sumonar, vocês vão ver que eu consigo dar aqui, ó, 120, eu tenho 148, consigo dar um 10x. Então se você for uma pessoa supersticiosa, você pode fazer isso daí pra juntar 10 tiros. Então aqui eu vou sumonar com vocês, né, novamente, só pra gente, né, ter aquele gostinho da sumonada. É... E esse daqui é o básico que vocês precisam saber, tá? Depois disso daqui, acredito que você já deva ter entendido tudo que você presta sobre o jogo pra você poder progredir, mas talvez você queira saber aí qual pack você deve sumonar, qual pack tá no meta, o que você tem que fazer. Então, vamos lá. Atualmente, enquanto o jogo ainda está aqui em... fechado, será que veio aqui um... Ah, não, o cara é de um Cubone Fuarte. Enquanto o jogo ainda está aqui no seu beta, close de alfa, sei lá como é que chama isso daqui, mas enquanto o jogo não está aberto pro... Ah, não, outra Marowak EX, não é? Tá bom. Enquanto o jogo não lançou ainda, o deck do meta, o deck mais roubado, tá sendo atualmente o de... Star Miex, com o Articuno. Então, se você for um jogador do meta, é interessante que você vá atrás desses pokémons em específico, beleza? Só que lembrando que você também precisa não só do Articuno EX, como você também vai precisar aí da Star Miex, você vai precisar da Misty, então é um deckzinho, assim, se você for azarado, talvez você não consiga fazer, tá ligado? O deck do Mewtwo, precisa do Mewtwo, da Gardevoir, da Kirlia e do Haltz, que você consegue todos eles aqui no próprio pack do Mewtwo, o que já ajuda bastante, tá ligado? Enquanto, por exemplo, o da Star Mie, o Articuno você pega em um pack, você pega aqui no do Pikachu, o Articuno, se eu não estou enganado, e o... como é que fala? A Star Mie, você pega aqui no pack do Charizard, então são dois packs diferentes que você teria que abrir, entendeu? Além de que, tem também, né, o que eu sempre falo pra vocês, a cartinha da Sabrina, que é extremamente forte, tá extremamente roubada, que vem aqui também, no packzinho do Charizard, por isso que eu falei, entrem no link aí da descrição, que no link da descrição é um site onde vocês conseguem ver todas as cartas do jogo, onde que você pega cada uma delas, qual que é o meta, quais são os melhores decks, então não deixem de acessar o link aí da descrição, beleza? E antes da gente continuar, eu quero lembrar vocês, obviamente, das patrocinadoras oficiais aqui do canal, que é a nossa querida AppGaddy, que é uma loja de aplicativos igual a essa lojinha que você tem aí no celular, porém, na AppGaddy, você pode caixar por dentro da AppGaddy, ganhando até mesmo um bônus de 20% aí, utilizando as Huawei Coins. E a gente tem também a nossa querida aí dos Coins, onde você pode caixar no seu joguinho favorito, muitas vezes com o melhor preço, mas caso não tenha o melhor preço, lá pelo menos ainda tem o cashback, então vale muito mais a pena você caixar pela Rei dos Coins, beleza? Então agora, mano, o seu meta é você fazer essas missões avançadas, então tem que acionar amigo, colocar capa pra carta e baralho, isso aqui é fácil também, acionar o tabuleiro de baralho também é fácil, obter adorno também é relativamente fácil, dependendo da sorte que você deu nas cartinhas aqui, se você vier com muita carta repetida, é bom pra você, por exemplo, eu saio com quatro bomba-salto ali, então eu tô relativamente bem, você vem aqui, filtra por quantidade aqui, duplicadas, e filtra aqui do maior pro menor, então, meu Deus, eu saio com sete atatá, você vem aqui, obter adorno, beleza, você precisa, lembrando, você não pode ter menos do que duas cartas, então talvez, dependendo da quantidade de cartas que você pegou aqui, não seja o suficiente pra você fazer o adorno, tá? Como por exemplo, aqui eu tenho quatro, se eu for fazer essa daqui, eu vou usar três, e aí eu vou ficar com uma só, então o jogo não deixa, tá? Então você tem que ficar de olho nisso aí, é pelo menos quatro, eu achava pelo menos que era pelo menos quatro, é, eu tava enganado, aparentemente, mas se eu não me engano, em cartas de raridade mais alta, é menos que você precisa, deixa eu puxar aqui, deixa eu dar uma olhada, no Maruaki, acho que o Maruaki é um pouco menos, não é? É, no Maruaki eu preciso ficar, eu precisava ficar sobrando mais uma cartinha ali, se eu tirasse outro Maruaki e X eu conseguiria fazer, mas, enfim, deixa assim por enquanto, beleza? Então ali, obter adorno, é dessa forma que vocês fazem, tá? Vocês precisam ter duplo de carta, adicionar amigo, você tem duas formas de conseguir adicionar amigos no jogo, você pode vir aqui no Underpeak, fazer o Underpeak em alguma carta, e depois adicionar alguém, então, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui no Underpeak pra gente, tem uma cartinha do Kouga ali, mano, seria legal a gente pegar pra casa no futuro, tem uns apps dos X ali que a gente pode tentar pegar também, deixa eu ver, tem um Greninja aqui que tá meio interessante, mas eu vou tentar pegar aqueles apps dos X ali, cadê? Os apps dos X. Vai que a gente dá sorte aqui no vídeo, né, mano? Já pensou? Ó, eu vou embaixo na direita, é, quase, né? Quer ver que ele vai estar do lado? Ele vai estar na esquerda aqui? Fica vendo? Ah, falei, mano, esse jogo é sacana. Aí, aqui, você pode mandar o Valeu, né? O Valeu é interessante, porque também tem missão que pede pra você fazer isso, você vem aqui, enviar app de amizade. E daí, você tem que esperar o pessoal te adicionar, tá? Então, talvez demore um pouquinho pra você completar essa missão. Show de bola? Então, aqui, ó, colocar a capa em, colocar a capa pra cartas em baralho. Então, você vem aqui nesse segundo ícone, aí, você vem aqui, ó, em baralhos, você vem aqui em baralho de sin slash, no caso, em qualquer baralho que você tiver, vem em acessórios e coloca aqui a moedinha, coloca a capa e coloca o tabuleiro. Você já vai completar aí mais duas ou três missões, se eu não tô enganado, tá? Então, vem aqui, ó lá, completei mais duas missões, bacaninha. Então, já vem aqui, coleta o pozinho. E aqui, tá vendo? Você tem que enviar valeu cinco vezes, então faz aquilo lá, envia cinco vezes. O que vem ser três batalhas solos, né? É bem autoexplicativo. Obte a dor no duas vezes, como eu falei, você precisa ter mais cartas, infelizmente eu dei azar, então eu não tenho. E você tem que atingir um nível seis de jogador. Como é que você vai fazer pra atingir um nível seis de jogador, meu mano, banana? Pra você atingir um nível seis de jogador, você vai fazendo aqui as batalhas solos, que eu já mostrei pra vocês. Vincular conta Nintendo. Aqui, outro ponto importante, rapaziada, vocês vêm aqui nas configurações do jogo, calma aí, deixa eu mostrar pra vocês pra garantir que não vai vazar nada. Então, ó, vocês vêm aqui nesses três palitinhos, vêm em outros, depois você vem aqui em conta. E cara, vou recomendar pra vocês, rapaziada, criem uma conta da Nintendo, não tem erro, você vai completar a missão ali que vai te ajudar, e além disso, você garante que a sua conta vai estar a salvo, beleza? Então, criem a continha da Nintendo. E cara, como eu já falei, vamos lá, voltando pra recomendações aqui de qual pack abrir. Tem gente que faz o quê? Cada dia que abre um, tá ligado? É interessante abrir desse jeito? Até que é, mas se você quiser um deck em específico, talvez seja mais interessante você focar, por exemplo, ah, quero montar o deck de Mewtwo, foca no pack do Mewtwo. Quero montar um time de Zap de Zex, foca no Pikachu. Quero montar aqui um time de Charizard, foca no Charizard. Quero montar um time de, sei lá, velho, Starme com o Articuno, daí você vai ter que separar os packs, daí talvez faça sentido você ficar abrindo esses dois aqui, entendeu? Mas aí, cada caso é um caso. E se por algum acaso, ficar faltando alguma carta em específico, lembrando que cada pack que você abre, você ganha cinco desses pontinhos aqui, tá vendo? E você pode vir aqui depois e trocar por alguma carta que você queira. Se você arrastar tudo lá pra baixo, tem carta de treinador também, tá, rapazé? Então desce, desce, desce tudo aqui, desce tudo aqui. Tem que descer bastante, calma. Aí aqui, ó, aqui você chega nas cartas de treinador. Não cai na besteira não, tá? De você tentar, quer dizer, se você quiser também, né? Você pode pegar as cartas de treinador aqui, o Fuart, né? Essas outras cartas Fuart também. Mas não tem muita necessidade se você só quer jogar o competitivo, né? Se você quer competir, você não precisa ter as cartas Fuart, muito pica, tá ligado? Você só precisa ter a carta ali básica pra você poder jogar. Beleza? Então, aqui acaba sendo muito ponto e você pode acabar aí se frustrando juntando tantos pontos assim. Belezinha? Então fica de olho nisso daí. E aqui na loja, né? Vamos pra loja, que é um ponto muito importante. Você diariamente vai ganhar isso daqui, que vai te dar ampulheta e o cartãozinho. E aqui, mano, ó, ampulhetas, mano. Isso aqui é muito importante. A gente vai usar aqueles cartõezinhos ali azul com rosa pra comprar as ampulhetas. E lembrando que não reseta, tá? Você compra uma vez e acabou. Então primeiro eu compro esse pacotinho aqui de 6, você pode comprar 10 vezes. Depois você compra esse outro pacotinho aqui, que é 1 em 1 aqui. Você pode comprar aqui 10 vezes também. Aí depois você vem pra essas outras aqui. Mas antes de tudo, antes de você começar a comprar ampulheta, você tem essas cartas de item e também a carta aqui do professor. Compre uma segunda carta do professor, caso você não tenha. Eu tenho duas aqui, mas eu lembro que teve uma conta que eu fiz que eu tinha uma só. Eu não sei o que eu fiz com ela. Mas enfim, você pode comprar uma outra aqui se você quiser. Cartas de item. Tenha 2 Speed X, tá? Speed X tenha 2. Lembrando que a gente ganha um Speed X, a gente ganha uma poção. Todas essas cartas que vocês estão vendo aqui, a gente ganha uma unidade delas. Como? Já vou mostrar. Mas compre aqui, tenha 2 Speed X, no caso tenha 2 poções, tenha 2 cartões vermelhos e tenha 2 pokebolas também. No caso da pokebola, a gente já tem, então não tem que se preocupar muito. Mas isso aqui pode te ajudar caso você queira tentar fazer aquela missão lá de fazer adorno nas cartas, né? Aí fica a seu critério se você vai querer fazer isso ou não. Belezinha? Mas eu particularmente não acho que seja necessário. E pra você pegar uma cópia de cada uma daquelas cartas ali que eu já falei, é aqui, ó. Você vem aqui em guia, tá? E você consegue pegar aqui as cartinhas. Show de bola? Então, cara, esse é o básico que vocês precisam saber sobre o jogo, mano. O jogo é extremamente simples, não tem como você matar a sua conta, tá ligado? Não tem como você fazer coisa errada. É um jogo bem de boa. É só você seguir ali, mano, o tutorialzinho, segue as missões, que você vai conseguir se dar bem. Beleza? rapaziada? Então, eu espero de verdade que esse vídeo aqui ajude você de alguma maneira. E lembrando, dia 30 desse mês o jogo tá lançando pra gente. Então, boa sorte se você for jogar. Vem jogar, porque o jogo tá insano, tá divertido demais. Eu tô achando ele maravilhoso, tá? E é isso aí, beleza, rapaziada? Quase que não sai. Mas, o vídeo de hoje foi esse. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, até o próximo e fui.